E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 20 pra vocês, mais um episódio do nosso Rumo à Glória no FIFA 20 Ultimate Team, episódio número 197 galera, da nossa amada série 100 FIFA Points de primeiro dono. Muito obrigado a todos que acompanham diariamente né galera. Tudo é gravado em live, o link da live tá aqui na descrição do vídeo. Todos os dias a partir das 9 e 15 da manhã horário de Brasília durante todo o dia, normalmente até as 4 e meia da tarde e aí as 4 e meia da tarde a gente vai pro Call of Duty e fica mais ou menos ali até as 6 e meia, 7 horas. Então muito obrigado a todos aí que acompanham, seja em live ou no YouTube, todos vocês moram no meu coração. Bom, estamos logados aqui no Ultimate Team galera, são 31 coisas que eu tenho pra mostrar pra vocês aqui que venderam né. Mais uma vez desculpa se tiver um pouquinho de eco, mas eu ainda tô ajeitando os últimos detalhes aqui do estúdio que vai diminuir isso, eu prometo pra vocês. As coisas demoram um pouquinho pra acontecer né, porque na situação que a gente tá enfrentando atualmente, mundialmente né, não tá tão fácil, as entregas demoram um pouquinho, mas enfim né, vocês sabem como é que é. E é muita coisa também, então eu peço desculpas e também ao mesmo tempo peço um pouquinho de compreensão aí se a qualidade do áudio não tá tão boa quanto sempre foi, mas eu prometo que vai voltar a ser tão boa quanto possível galera. Bom, estamos mostrando aqui pra vocês tudo o que vendeu, algumas cartas ali venderam a 2 mil, que são cartas da MLS que tem valor né, de ID, muito bem. E esses jogadores aqui que não tiveram nem lance galera, eu já vou aproveitar pra dar quick sell com vocês aqui, porque eles não tiveram lance né, pelo menos os ouro raro já faziam as moedas, a gente deve chegar ali perto dos 140 mil. E esses jogadores que são prata e ouro não raro, eu vou dar uma relistada pra gente tentar vender mais uma leva aí daqui uma hora. Muito bem, hoje galera a gente vai se dedicar a terminar esse objetivo do Rivals aqui, que faltam duas vitórias. Valeu pelo sub Lucas, seja bem-vindo à família parceiro. Faltam duas vitórias aqui pra gente ter oito vitórias no Rivals, e aí depois a gente vai ter que jogar o Squad Battles pra pegar as oito vitórias também. E aí com os dois naturalmente a gente vai fazer esse aqui, e aí a gente vai ter um pacote de 50 mil moedas, porque é a única coisa que tá faltando a gente fazer dos objetivos aqui né. O resto tá tudo completo, tirando semana 5 bronze, mas como a gente já chegou no nível 30, não tem porque a gente pegar XP puramente falando né. O XP puro pra gente não ter ganho, porque ele não é cumulativo pra próxima temporada. É isso, então a gente vai pro Rivals com o nosso time principal né, porque eu tô testando com o Fred e tal, que eu tô gostando muito. Dando um feedback do Fred pra vocês, eu acho que ele é bem liso, bem móvel. Quem gosta de jogador de saída de bola, que é bem liso com a bola, que se movimenta rapidamente, que tem extrema agilidade e movimentação, eu acho que ele é o cara. Ele peca um pouco na parte física né, ele não é tanto tanque, mas se você gosta de um jogador mais técnico e liso, ele é o cara pra vocês utilizarem. Tô gostando muito dele, ele tá aqui, o time tá todo mundo com 10 de química, menos o Boateng e o Carlos Alberto, que estão com 8 e com 7 respectivamente. E vamos lá, puxar nossos primeiros adversários então galera, eu acho que o Fitness já tá... É, vou colocar um preparo físico aqui no time, porque eu gosto de começar todas as partidas com 99, muito bem. E aí a gente vai buscar nossos primeiros adversários aqui no Division Rivals, vamos lá. Real SP. É o Wondersar Prime ali. Cruyff, Midi, o Douglas Costa e o Bacayoko. Ben Eder, Canhoto, Icone. Fred ali igual o nosso. Bom time, time diferente. Beleza. Linda, boa jogada ali. Conseguimos achar o Kaká muito bem. Bela jogada ali, vamos. Como o jogador consegue tá de lado pro gol e virar e chutar com essa potência... Eu, pessoal, a gente vai ver na competitive, tipo coisa. Nós vamos continuar. Tsem fam decir, ficaHDD. Eu sour妳, tâmamo esse grande adrenaline, não dá room一下... É o que tá meatами vai para fazer e virar e virar e virar pra o salão do force. Essejam ablowing unsaa o風nea do Run kabul, mas produção de Fl 맞ando promazão... É o que tá olhando pra fazer. É o conhecimento lefto, atmosphere e vitar. É o outro link remodão, né? É o pastigo, né? É. Gostaliens,isti a competir para a mudança, e na mesma coisa. Mais um empate, é Sim, mais um empate no Rivals Ah, meu sniper Vamos lá, parceiro, bom jogo pra nós Linda Vambora Ah, FIFA, FIFA É, né O que a gente pode fazer, né Matheusinho Consertou o controle pra gente jogar ou não? O Fred matou o Barata ali, vocês viram, né O Baratinha tava no campo, ele Foi e deu um pisão ali na Barata Ah, tentei marcar, meu Deus Boa A enganada ali Ele achou que eu ia chutar, mover o goleiro Puxei Aquela enganada, né O famoso drag back bugado do FIFA Boa Didi, boa Conseguimos uma vitória então, hein Finalmente No terceiro jogo Falta só uma Valeu, valeu Você jogou muito bem também, mano Valeu pelo jogo, Didi De novo Quarta vez em dois dias Agora eu vou ganhar Um, dois, 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 dois Galera, saiu a seleção da semana aqui Vamos dar uma olhada, mudando aqui pra tela do Chrome Messi 97 Como meia, rapaz Que carta, né, uma Team of the Week moments, né Ter Stegen 92, Immobile 91, Bonucci ali 87 O Martial 86 Como atacante, Jimenez, Matuidi Boas cartas, Cruze 85 O Raul, Fulgini E o Fabian ali, aí no banco ainda tem O Justin, que é um andador, né Tá, beleza Tem algum bait do Messi, algum andador argentino Não tem, né, então se você tirar Informe andador a partir das 14 horas De hoje até semana que vem Você já pode sair correndo Porque é o Lionel Mas é uma boa seleção da semana No meu ponto de vista, sendo bem sincero, tem dois caras Utilizáveis, que é o Ter Stegen e o Messi Eu não vejo o Immobile como muito Utilizável pra esse FIFA, o Bonucci também não O Martial O Jimenez não vejo como muito Utilizável, o Matuidi Até que vai, dependendo do time Mas os caras dessa seleção da semana São o Ter Stegen e o Messi, né Não é uma seleção da semana que é muito Fabulosa Mas também não é muito ruim Meio que tá ali na meiuca E o Messi como meia é muito fácil de linkar, né Se duvidar, essa carta do Messi Ela é nível O Team of the Year dele Considerando que é uma posição mais fácil de linkar Tá um pouco abaixo, mas por ser meia Pode ser que tenha no mercado Um valor similar ou um pouco abaixo Do Team of the Year dele E o Ter Stegen é muito bom Porque é um upgrade ali do Ter Stegen em 90, né Se a gente tirasse o Ter Stegen nos Pags ou no Player Pick Já iria direto pro time Acho que é isso, né galera Não tem muito mais o que analisar É uma seleção da semana boa Vou classificar ela como uma seleção da semana boa Mas nada demais Esse Messi é endgame, sim Com certeza é endgame Infelizmente a gente pegou só ouro 3 Porque tivemos um problema com o PC E não deu pra jogar todos os jogos, né Terminamos 14 barra 2 Mas sempre tem uma chance de tirar alguma coisa boa, né galera GG Galera, deu 2 da tarde Vamos dar uma olhada então Ver se a EA mandou algum conteúdo pra nós, né Ver se atualizou aqui os DMS Aqui já tinha Fura redes por um mega pacote Grandes confrontos da UEFA Legal, então a gente vai ter pelo menos 4 pacotes pra abrir Jogo rápido Mais um pacote de jogo rápido Copa Stay and Play Que é o que a EA tá transmitindo lá Valeu, Josimar, pelo sub Seja bem-vindo à família, parceiro Vamos fazer então esses 3 DMS Saiu alguma coisa, galera? Ao vivo de jogador? Não, né? Não deve ter saído nada Só os DMS por... Tá Os DMS por packs mesmo, né? Tá Beleza então Muito bem Beleza Vamos fazer os DMS então, galera Galera, feito aqui o Fura Redes Que é por um mega pack Se não me engano Tudo a gente já tinha no clube, né? A gente tenta usar jogadores Que não são de DMS de liga Mas chega um ponto que não dá Porque os requerimentos são tão fechados Que não tem muito o que fazer E colocamos os dois raros aqui Da UEFA Beleza, vamos mandar? Galera, feito o Monster City e Tottenham aqui Também tínhamos tudo no clube, né? Tínhamos os UCL raros Que essas horas devem estar bem alto já O valor, né? Porque tá pedindo exclusivamente raro Vamos fazer agora o outro desafio Dos grandes confrontos da UEFA Galera, feito o Porto e Liverpool aqui Utilizamos muitos jogadores da Pro League Inclusive o UCL O que deu um proveito bem legal aqui Pra gente de utilizar ligas Que não tem DME, né? E utilizamos ali dois da Liga NOS Obrigatórias E o Barclay pra fechar Que a gente precisava de classificação Precisava de 1.79 E estão terminados os grandes confrontos da UEFA Agora nós vamos fazer o último DME Antes da gente abrir os packs Que é o joga rápido aqui Vamos lá Galera, terminado aqui o Joga Rápido Utilizamos Liga Russa, Mexicana Muitos jogadores de ligas que não tem DME Só um jogador aqui da Ligue 1 Que foi necessário Botei um goleiro ali da Ligue 1 O Musleira é de DME de Liga também, chat Então... GG Muito bom Vamos abrir os packs agora, galera Agora a hora é boa Todos os DMS feitos Vão ser 3, 5 packs, certo? É, vamos lá Vamos começar pelo Premium de jogadores variados Vamos do pior pro melhor, né? Não é telão, a gente esquipa, galera Não vamos ver o Jorge Molina Vamos ver no pack, né? Não vamos ver a animação do Jorge Molina aparecendo A gente não vai ver Vamos ver agora no pack, quer ver? Bora aparecer, lindo! Ah, não veio Escapamos do Jorge Molina dessa vez Já veio um irlandês raro Mas como ele é de DME de Liga Não vale a pena vender Vamos mandar esses caras pra cá Nice E agora, por fim O Mega Pacote Pra gente tentar tirar o primeiro telão do dia, galera Vamos ver É telão ou andador, hein, meus amigos? Só telão PZ84 E o ISO, o Zagadu Ok, nada demais Algum consumível de valor? Não MEPA, TAPSA Não Não Esse uniforme é um uniforme bonito Vem um duplicado aqui do Buffon Ah, é inegociável esse? Ué Então o Mega Que é daquele primeiro DME É inegociável? Caramba Eu achando que era tudo negociável, Shanti Mas é Olha lá Good evening Good evening Quem já viu o vídeo do Nae Emery Good evening Muito bem Tudo já Isso aqui Não? Quicksal? Ninguém vai comprar isso aqui? Nice Ok Galera Temos 29 coisas que venderam aqui A gente fez um farmingzinho A gente fez todo o BPM e os melhorias bronze e prata, né? Fizemos uma reciclagem legal E agora a gente tem alguns packs pra abrir Que a gente fez bem rapidinho Porque já tá acabando o nosso tempo aqui Então nós vamos abrir agora Depois a gente olha essa lista São 8 packs 8 packs legais até De primes, misturados, jumbo Sempre tem uma chance de vir alguma coisa, né? Tem um pacote ali que é o de melhoria ouro também E a gente tá com 116 mil moedas ali no caixa O Diego Lopes foi o que a gente fez melhoria ouro Porque a gente tirou duplicada inegociável dele E o time dele, o espanhol, já tava completo Então a gente foi lá e fez um melhoria ouro Utilizamos ele E mais 10 ouro não raro de ligas que não tinham DME O primeiro pack não é telão É, pois é, Matheus Vamos ver, né? Tá, o João Félix ali legal Nada demais aqui Artista e potente não tem muito valor Bonito uniforme ali Ouro Prime Pequeno de jogadores com 6 ouro e 3 raros Telão ou andador, hein? Somente telão O Mares, né? Ok, 8-4 Tá bom Ponta direita da Primeira Liga 84 Vai ser muito bem utilizado no DME Mais ali o Lafon Beleza O Okapong vai pra cá Pra lista Prime Eletro Pequeno de jogadores Telão ou andador, hein? Vambora Opa Pode ser coisa boa Mas pode ser 84 Vamos ver É 8-4, né? Aquele bait, né? Você acha que vai vir o andadorzão Mas é... Mito Tadit Com Benito, Slodeiro Merali Uh Dijon Mas até os caras do Dijon tão barato What the hell Não dá pra comemorar mais nada Galera, deixa eu só mostrar pra vocês uma coisa Porque eu acho que não deve ter aparecido Depois que a gente terminou os jogos de hoje Mas a gente tá progredindo aqui No pacote de jogadores raros, hein? Na missão do pacote de jogadores raros Porque a gente conseguiu as 8 vitórias de Rivals hoje Então estamos rumo aí A esse pacote de objetivo de jogadores raros E falta 8 jogos de squad battles 8 vitórias E falta 8 gols Eu acho que vale a pena, galera Deixar esse pack Ou até deixar pra terminar isso Numa outra semana Que tenha um evento Que tenha cartas especiais nos packs Porque abrir pack bom agora Não tá sendo muito lucro Então como isso aqui vai ter mais 8 dias e 21 horas pra fazer Eu acho que vale a pena a gente apostar Num evento novo agora sexta-feira Que pode ou não vir Pra gente deixar pra abrir esse pack Galera, antes da gente encerrar a live E o vídeo de hoje A live de parte de FIFA, né? E o vídeo Eu vou mostrar pra vocês O que vocês sempre pedem E agora eu tô mostrando com uma certa frequência Uma vez a cada duas semanas e tal Que é o número dos nossos jogadores principais ali Como é que eles estão de gol, assistência Então o Eusebio continua ali com 1191 jogos 1445 gols E não tão jogando mais squad battles Com ele faz tempo Faz várias semanas E a média de gols só sobe O homem é sensacional E 590 assistências ali Muito bom mesmo essa contribuição O adulto Ney tem 277 gols E 205 assistências em 520 jogos O que é muito bom também Lionel Messi 447 gols E 377 assistências em 965 jogos E o Kaká com 103 gols E 80 assistências em 257 jogos São os nossos 4 jogadores ali Principais, né galera? Então, sempre atualizando vocês aí Com os números da série, né? E no Rivals a gente tá no skill rating De sempre ali Com 2 mil e pouquinhos pontos 2 mil e 4 Eu não sei se minha câmera tá cobrindo Mas são 2 mil e 4 pontos de skill rating Na primeira divisão Nessa semana nós vamos pegar Rank 3 Porque a gente não jogou A WL completa Então fica muito difícil De pegar o Rank 2 Ou o Rank 1 Tem que jogar muito jogo de Rivals E em questão de número de jogadores do clube Estamos com os 2 mil e 500 Que a gente sempre fica também Balanceando entre isso Entre 2 mil e 500 e 3 mil Quando a gente faz as melhorias Diminui porque a gente enxuga, né? Tudo que não é útil Pra transformar em coisa útil Pros DMS de liga, né? E em questão de placar de líderes aqui Como que eu mostro Mudar placar de líderes? Tá? Amigos, receita partidas Então, acho que é Eu vou aparecer aqui A gente tá com 1 milhão e 263 mil Ali de receita de partida, né? O lucro de transferência A gente não tem muito Porque a gente não faz muito trade Então, nosso lucro de transferência A gente tem que me procurar aqui, né? Tamo com 11 milhões ali 206 mil e 607 de lucro de transferência Até que tá bom Pra quem não faz trade, né? E no valor do clube Aqui, galera Nosso valor de clube De 429 milhões E por fim O melhor elenco Que não conta muito Mas a gente tem o elenco ali 191 Que eu não coloco bronzes no banco Então, o nível do elenco Fica muito alto Deixa eu voltar a música aqui Que ela parou E acho que é isso, né? Mostrando de maneira Geral pra vocês aí Os números do clube Que vocês sempre gostam, né? Principalmente o pessoal do YouTube Sempre pede pra eu dar uma geral E mostrar pra vocês É isso então, galera Eu vou encerrar a parte de FIFA Já deu 4 e meia aqui Então, muito obrigado a todos Pessoal da live Fiquem aí que a gente vai pro código Beleza? Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino E um abraço E um abraço E um abraço